Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Rebeca Letícia e hoje eu vou trazer um vídeo assim, muito legal pra vocês Na verdade eu vou levar vocês comigo Então, eu tô indo viajar, né? Agora E então eu tô saindo de casa e vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, já deixa o like de vocês aí embaixo Já se inscreva no meu canal e bora pro vídeo! Então gente, já tô de dentro do carro do Uber Levando a gente até ao amigo da nossa família, né? Que vai levar a gente na rodoviária, né? Vocês sabem, eu tô indo pra São Borja, né? Rio Grande do Sul E assim, eu já tô sem mágica porque aqui já tá liberado mágica, tá bom? Mas é isso galera, eu tô atualizando vocês Tô assim gente, com uma cara meio de sono porque já é bem de manhãzinha, né? E eu não quis desmaquiar nem nada E eu tô aparecendo aqui assim mesmo pra vocês Mas vamos acompanhando tudo aí, tá bom? Que aí quando eu estiver chegando Quando eu estiver já dentro do carro, com as malas, tudo certinho Eu vou filmando pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco Oi gente, tô aqui no carro já Onde você viria, tá ali na frente, dirigindo Minha mãe tá aqui do meu lado Meu pai também tá lá na frente, Márcia Olha, meu pai também tá lá na frente Nem sei se deu pra ver Aqui tá cheio de mala Estamos entolados aqui em mala, com muito de bolsa E estamos chegando na rodoviária Aí quando chegar lá, eu gravo mais um pouquinho Mostro um pouquinho de lá pra vocês Tudo que for ocorrendo Oi gente, acabei de chegar na rodoviária Agora, né? Vou gravar um pouquinho pra vocês Tô correndo porque eu tô com tanta mala, galera Tanta mala que eu tô aqui aguardando um pouco Eu tô aqui com um pouco de mala Meu pai foi lá embaixo de buscar mais malas Que tá com minha mãe lá embaixo Pra depois eles subirem, né? Aí eu tô aqui aguardando com um pouco de mala Minha mãe tá lá embaixo, aguardando lá embaixo Com as malas Mas é isso Vou gravar um pouquinho agora pra vocês aqui de onde eu tô Tá bom? Tô na rodoviária aqui no Rio de Janeiro Acho que eu não morri se eu não me ligar na rodoviária não no Rio E é isso, galera Eu tô se aproximando Tô um pouco ansiosa, um pouco nervosa, né? Porque assim, é um lugar totalmente diferente Vai ser uma viagem de um dia e meio Então, assim, eu tô muito, muito, muito Assim, eu tô um pouco nervosa Tô ansiosa Uma mistura de sentimentos e assim, sabe? Mas é isso, galera Eu vou gravar mais um pouco pra vocês Então, gente Tô aqui na rodoviária Acabei de chegar Acabei de chegar não, né? Acabei de ter um pouquinho lá na parte de cima pra vocês Acabei de chegar aqui na parte de baixo, né? Eu tô aqui, ó Com as minhas malas Minhas malas estão ali Tô aqui com as malas Tem bastante coisa aqui Mas eu sei que estou no ônibus agora, né? Porque o meu ônibus vai sair só 11h30 Agora é A mais 10h15, mais ou menos assim O ônibus nem chegou aqui, tá vazio, né? A gente vai sair daqui mais ou menos É, mais 11h30, né? E é isso, galera Então aqui Aí eu vou Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, né? Aqui tem uma lojinha Lá atrás tem um negócio de loja Assim, gente, acabei de ir no banheiro, né? Peguei 3 reais Me arrependi Me arrependi Porque por mim, provavelmente, né? Eu preferia o quê? Deito no cantinho Porque assim, eu peguei 3 reais Sendo que o banheiro assim Não valeu meus 3 reais Ficou um pouco arrependida Mas eu prefiro até Me segurar Até chegar lá pra poder Porque, gente, olha Não valeu a pena meus 3 reais Mas assim, mas o quê, né? Isso é questão de viagem Isso mesmo Mas é isso Espero que vocês estejam gostando de acompanhar Minha amã Pô, minha bolsa aqui Espero que vocês estejam gostando de me acompanhar Tá bom? E assim, eu vou gravando mais um pouquinho pra vocês Porque não tem muito o que gravar, né? Porque eu tô na rodoviária Só esperando o ônibus Mas aí depois eu... Eu gravo mais um pouquinho pra vocês Tá bom? Oi, gente Eu ainda tô aqui esperando Mas não sei que horas são Porque eu não vi Mas tô aqui Comendo um lanchinho Que eu tô com fome, né? E eu não sei se dentro do ônibus pode comer Eu acho que pode Mas na minha amã Eu talvez não possa comer Aí eu já tô comendo logo Pra poder, né? Vou ficar com fome Eu não comi nada Vou comer agora Eu não jantei ontem Porque eu tava tão ansiosa Porque eu fiquei sem fome Eu também não queria comer nada Porque eu não gosto de comer nada Muito de manhã, né? Agora eu tô aqui Esperando o ano de chegar Né? E provavelmente vai demorar um pouquinho De chegar Porque eu acho que é 10 e pouca ainda E... Mas provavelmente lá pra... Lá pras 11 horas Deve chegar Porque eles são 11 e meia, né? Então é isso agora Eu tô aqui com o meu lanchinho Trouxe um pãozinho integral Com queso e presunto E um podinho, gente É, eu tô aqui comendo É isso, gente Então, gente Vim atualizar vocês Tô aqui Já fizeram o check-in, né? Das maus aqui Graças a Deus Eles não cobraram a Crest Porque como a gente comprou 3 passagens, né? Aí ele falou que não cobraria Porque eles eram previsões pra gente, né? Aí geralmente televisão Tipo, depois eles cobram Só que graças a Deus Pra gente ter comprado 3 passagens, né? Eles não cobraram nada Graças a Deus E daqui a pouquinho O ano já chegando Que já é 11 e 26, eu acho E ele chega 11 e meia Então há 2 minutinhos aí E ele já tá chegando E eu vou fumar A gente tá no watch E ele já tá chegando Então, gente Acabei de entrar aqui no ônibus Agora é oficial Tô indo pro Rio Grande do Sul São Borja Tô nervosa, gente Quero ir pra casa Eu não quero mais Alguém me tirou do ônibus Gente Mas é isso, né? Agora não tem mais volta Mas é isso Tá bom? E... É isso, galera Eu vou gravando aí pra vocês O caminho Por onde passar Tô meio nervosa Como eu disse antes Mas faço o quê, né? Agora encarar essa nova fase da vida Eu e minha mãe E é isso, galera É isso Eu e minha mãe Tô saindo agora Pra primeira parada A gente tá na parada aqui Ficou a gente parada Uns uns 30 minutinhos Mais ou menos Aí a gente tá aqui em Resende No Rio de Janeiro ainda, né? Aí é ground E... O que acontece, né? Aí, gente Eu disse, né? Pra poder Eu tava com vontade de comer um doce Porque a gente não tinha entregado um doce Aí eu fui lá, né? Na parada aqui Numa rodoviária aqui Aí tinha um quiosquizinho A gente construiu um mini supermercado Assim, pra gente poder comprar Gente, tudo caro Eu fiquei muito chocada Um biscoito, né? Que é onde eu moro Era, tipo assim, 4 reais Aqui tava 9 reais Eu fiquei, tipo assim, muito chocada Mas é isso, gente Aí agora Tamo voltando aqui Pra estrada Tamo em Resende Como eu falei Eu nem sabia onde tava Entrei aqui no negócio do Uber, né? Porque eles conseguiam mostrar A nossa localidade atual Aí eu consegui ver Que ele tá em Resende Mas é isso Aí eu vou mostrando mais pra vocês Mas é isso A gente ficou muito chocada O preço super alto Mas já tudo bem Aí eu comprei os homens E voltei pro homens correndo, né? Porque foi uma parada só de De 30 minutinhos, né? Foi bem rapidinho Acho que foi mais pro Pro motorista mesmo Como almoçar, né? Que a gente virou lá dentro Almoçando Mas é isso, gente Oi, gente Voltei Agora a gente tá Aqui em São Paulo Tô com uma cara de sono, gente Me tirou um soninho Depois que Deu as campanadas Eu comi um pouco Aí depois acabei pedulando sono Mas agora chegamos Em São Paulo Estamos em Portinho São Paulo Nós vamos pro Guaratinguetá Depois agora em Portinho Foram em Peito São cidades bem pequenininhas Grandes, assim Mais pequenininhas, né? E agora a gente tá Agora tá em Portinho, hein? Como eu falei Estamos indo pra outra cidade E agora, se não me engano Somos quatro e pouca da tarde já Acho que Deve ser umas quatro e meia mais ou menos Não tenho certeza Mas já quatro e pouquinhas já E é isso E agora tá bem friozinho Tá ficando Começando a ficar mais friozinho Do que o Rio No Rio ainda Ainda é tipozinho Tá Não, tá bem frio Mas aqui Assim, por conta do ar-condicionado Mas dá tipo um solzinho Ainda esquentando Agora aqui, assim A gente já tá começando A sentir um pouco mais o frio Tô aqui na janela Tentando pegar uma luz, né? Porque como tá escurecendo Eu tô sem a ring light Então, assim Vai ficar um pouquinho Difícil de gravar pra vocês De noite também E agora, assim Então começou a ficar um pouco difícil Tentando pegar uma luzinha Mas é isso, gente Eu tô em São Paulo Eu nunca vi em São Paulo Então eu tô muito feliz Eu não sei se vocês vão passar Assim, pelo Minha pessoa falou que isso é aqui É Eu não sei se vocês vão passar Pelo centro de São Paulo, né? Mas, assim Eu vou tomar na entrevista pra vocês Oi, gente Voltei Já tá de noite Já é sete pouca Quase oito horas Trocamos de ônibus A gente tava em um ônibus, né? Só que aí Eles pararam pra procurar Pra poder trocar, né? De motorista Aí a gente trocou A gente veio Trocar de ônibus, né? Trocamos de ônibus Pegou as nossas malas Passando por ônibus E agora eu não sei onde a gente tá Porque a gente tava em São Paulo Mas eu acho que a gente tá em São Paulo ainda Né? Mas aí a gente tá de noite E meu celular tá descarregando Então eu vou deixar ele carregando E eu volto amanhã de manhã Pra poder, né? Tá continuada Da continuidade Ao vlog aqui Porque eu já não consigo viver muito Porque é que tá escuro E ela lá pra essa medicina Então, assim Tá muito escuro Até que eu sei gravar Então Agora eu vou descansar, né? Aproveitar a noite e tal E tentar dormir um pouco E amanhã de manhã Eu falo pra vocês aí Volto A filmar mais um pouco Pro paciente, tá bom? Oi, gente Voltei Tô aqui com uma caia de sono, né? Mas Agora já é 7h da manhã A gente parou no posto, né? Às vezes para descer Pra poder comprar Alguma coisa de automática Aqui da manhã, né? As coisas que a gente trouxe Já tava acabando E também tava ventilado De comer aquilo Que a gente tava no Zônia Juntou ontem Durante a viagem E não deu, né? A gente também tava meio cansado Com a criança aqui dentro do ônibus Aqui tá bem frio Agora a gente tá em Santa Catarina já Daqui a pouco A gente tá quase chegando em No Rio Grande do Sul, né? E é isso Aí eu tô tentando gravar alguma coisinha Mas aqui tá chovendo Tá com muita neblina Muita neblina Quase não dá pra ver Deixa eu dar um cheiro de vocês Quase tá com muita, muita neblina mesmo Com essa carinha de sono Porque eu fudei agora, né? Essa tarde da manhã Mas é isso E a gente continua aqui A nossa viagem Né? Eu acho que Assim Pra chegar em Ninguém do Sul Não vai demorar muito Eu acho que daqui É muito antiga Mas pra chegar em São Borja Eu acho que ainda vai demorar Porque tá previsto Chegar lá só Seis e meia da noite Então É isso galera Eu vou Eu vou aí Compartilhando Machando baixo com vocês Ao longo da viagem Eu acho que ainda não vai demorar muito Eu acho que ainda não vai demorar muito Gente, é, a gente está em Santa Catarina ainda mais, a gente está quase chegando já no Rio Grande do Sul e a gente está passando por uma parte assim, gente, que eu estou falando de fogo, sabe, é uma parte de cozinha, de mato fechado, gente, parece muito, parece um negócio de flash de filme, assim, e mais ou menos crepúsculo, sabe, mais ou menos uma área assim, aqui na Santa Catarina já chegou no Rio Grande do Sul. Eu estou falando baixo porque tem pessoas dormindo, sabe, aqui no ônibus, e assim, gente, assim, incrível, uma vista incrível, né, a iluminação não está muito boa na hora, porque é aquilo, né, tem hora que eu passo por lugares assim que as árvores acabam tampando a luz, mas assim, gente, uns lugares assim incríveis, incríveis, incríveis demais, caramba, gente, eu vou aqui mais linda, e assim, eu passei para o Curitiba também, né, passei para o Paraná e o Curitiba, só que esses dois lugares a gente passaram, a gente passou de noite, sabe, então não tive conta, não consegui gravar nada, porque estava muito escuro, muito escuro, tem até uma luz aqui dentro, só que essa luz aqui dentro era muito forte, e ela vem de cima, então, tipo assim, não ia adiantar muita coisa, sabe, mas assim, não, assim, foi vazio. Eu estou amando muito, muito bem, e assim, e para quem nunca veio, eu vou perguntando para o meu pai, para quem nunca veio, assim, para quem nunca foi para um outro estado, eu acho que de ônibus, assim, que compensa mais, porque você consegue ver as coisas, você consegue ver a vista, sabe, de avião, você, assim, você não tem muita vista de terrestre, né, você é uma vista mais dual, é uma vista mais azul, Então, para quem nunca foi, eu acho, assim, legal vir de ônibus, às vezes é meio chodinho, né, meio enjoado, mas assim, acaba sendo confortável, né, tem horas que eu estou meio pequena na sua hora, assim, mas, tipo assim, gente, eu estou amando demais, e, tipo assim, aí está um friozinho aqui dentro do ônibus, né, está friozinho, friozinho, meio gostoso, Mas, lá fora, tipo assim, está meio friozinho, então, velho, não muito ou muito frio, mas está meio friozinho, sabe, e, assim, gente, para vocês que são no ar, bem assim, é tudo ressecado, mas uma pessoa que minha pele é muito ressecada, minha boca é muito ressecada, ela resseca muito fácil no frio, então, assim, eu recomendo a vocês passar um hidratantezinho, da boca, passar um hidratantezinho labial, uma bateria de cacau, porque eu acho que é da mãe, porque eu ia até trazer para mim, mas eu meio esquecendo, né, e, assim, gente, eu estou amando, amando demais, eu estou achando muito incrível mesmo, cada lugarzinho que a gente está passando, às vezes eu acabo tomando uma dormida, né, porque às vezes eu acabo tomando um sono sem a gente mesmo perceber, mas, assim, você não sabe que você está uma coisa linda, linda demais, né. Você é louco, meu Deus! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.